Olá amigos do Facilitando a Acupuntura! Tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Fernanda, estou aqui para te dar dica rápida de como melhorar a mobilidade do ombro congelado. Já ouviu falar de ombro congelado? Mano, tem alguém aí no seu ciclo que sofre disso? Ou você é acupunturista e está precisando de um help para poder ajudar o seu paciente? Então esse vídeo é para você. Vem comigo! Muito bem, pessoal! Então vamos falar aí de ombro congelado. Ombro congelado é uma patologia que pode simplesmente surgir da noite para o dia porque você deu um mau jeito, de repente, fazendo um exercício físico ou pode ter acontecido porque você dormiu anos em cima desse ombro ou porque a sua profissão, de repente, exigia demais o seu ombro. Como, por exemplo, ser professora, escrever em lousa ou ser um personal trainer que pega muito peso. Enfim, muitas coisas podem acontecer para sobrecarregar o ombro e o ombro um belo dia decidir que não precisa funcionar mais. O que acontece no ombro congelado? No ombro congelado você perde a movimentação da articulação entre aqui o úmero, a escápula e a clavícula. E ao invés de você conseguir fazer movimentos, por exemplo, aqui da abdução de ombro de forma normal, você vai levar a cadeia toda junto. É isso que vai acontecer. Não consegue fazer isso. Você vai só levantar desse jeito. Como que a gente pode fazer para ajudar esse paciente a recuperar a mobilidade do ombro? A gente tem que tratar, gente, toda a cadeia muscular que envolve o ombro. E existem pontos de acupuntura e pontos de gatilho que quando você massagear ou se você for acupunturista, quando você punturar esses pontos, você vai ver que a mobilidade melhora na mesma sessão. Então, com a ajuda da nossa incrível e maravilhosa Maia, nós vamos mostrar para vocês como que vocês vão tratar o paciente com ombro congelado. Então, vamos lá. Primeiro ponto que vai ajudar vocês. Vamos começar aqui pela cadeia superior, né? Vocês vão precisar tratar dois pontos de acupuntura nessa região. Maia, por favor, coloque para os meus pupilos o ponto VB21 e bexiga 11. Esses pontos de acupuntura, eles coincidem com pontos de gatilho biofacial do trapézio superior, que é o bexiga 11, e também do músculo supraespinhal, ok? Quando um ponto de acupuntura, ele coincide com um ponto gatilho, a ação sobre o músculo, a ação de soltura do músculo, ela é mais fácil, ela é mais rápida e é melhor. Então, olha que beleza. Aqui em cima, dois pontos de acupuntura coincidindo com dois pontos de gatilho. VB21 coincide com supraespinhal, bexiga 11 coincide com trapézio superior. Então, vai aliviar a dor aqui e melhorar a mobilidade da parte de cima. Junto com isso, a gente precisa trabalhar o ombro propriamente dito. E aí, eu vou pedir para Maia, e Maia, você vai trabalhar hoje, hein, amiga? Você me perdoe por isso, mas tem que trabalhar a articulação do ombro propriamente dita, que são os pontos IG14 e IG15. Maia, por favor, coloque IG14 e IG15 para os meus pupilos. Vocês podem trabalhar essas agulhas inclinadas, voltadas para dentro da articulação, com a intenção de nutrir a articulação do ombro, melhorar a circulação de sangue e de fluidos nessa região. E para finalizar, gente, a gente tem que dar aqui o pulo do gato. O pulo do gato é que as pessoas esquecem que o ombro precisa de músculos que a gente chama de músculos rotadores do ombro. Quem são os músculos que são os rotadores? Eles estão aqui embaixo, na região lateral da sua escápula, debaixo do seu braço. Ali a gente tem redondos, maior e menor, a gente tem grande dorsal e a gente tem subescapular. Então, redondos, grande dorsal e subescapular precisam ser soltos. Vou pedir para que vocês que estão assistindo esse vídeo, façam esse movimento aqui de um alto abraço. E vem com as suas mãos, seus dedos aqui e aperta por baixo da escápula. Se você tem o ombro congelado, você vai sentir muita dor nessa região. Então, esses músculos precisam ser trabalhados. São pontos de acupuntura? Não são. Mas você pode, se for um acupunturista, agulhar por baixo da escápula na direção desses músculos que estão para dentro do tórax. São músculos do tórax. Se você não é acupunturista, o que eu sugiro? Compre uma bolinha de frescobol, por exemplo, porque ela é mais durinha, e você vai massagear a parte lateral aqui da escápula, está embaixo da sua axila. Você vai massagear essa região com essa bolinha, uma média de três minutos por dia, de uma a duas vezes por dia, para soltar essa cadeia de músculos que está embaixo do seu braço. Então, como é que fica o tratamento? O tratamento, ele vai ficar, você usar o ponto bexiga 11, usar o ponto VB21, que coincidem com pontos de gatilho, que são os pontos que geram dor muscular, usar pontos da articulação, então os pontos do intestino grosso, e depois vocês vão usar a soltura dos músculos que estão debaixo da escápula na lateral do seu tronco. E fazendo isso, com certeza, você vai melhorar o ombro do seu paciente. Se você não for acupunturista, você pode fazer pressão nesses pontos, de um a três minutos, de uma vez por dia, pelo menos, até melhorar os sintomas. E se você for acupunturista, a agulha, nesse caso, ou o laser, são os melhores recursos que você tem para melhorar o ombro desse paciente. A amplitude de movimento precisa melhorar na primeira sessão. E o ganho, ao longo do tempo, vai depender de fazer a acupuntura com a regularidade, pelo menos uma vez por semana, e esse paciente aproveitar que a mobilidade está melhor e a dor está menor, para fazer a fisioterapia tradicional e voltar o movimento ao normal. Então, ombro congelado tem cura? Tem! Precisa de tratamento, precisa de disciplina e precisa de paciência. Mas melhora! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostaram das dicas, e a gente volta a se falar na próxima semana. Se inscreva no canal para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigada, um beijo para vocês e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto